E fala aí galera que eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez eu estou trazendo mais um react E hoje vamos assistir Fiz 10 milhões E olha no que deu do Whindersson Nunes Então parabéns pelos 10 milhões de inscritos Whindersson é o segundo canal brasileiro a chegar A 10 milhões Ele vai ganhar aquela placa de diamante Então bora assistir aqui Se você gostar deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito E segue nas redes sociais que estão na descrição Bora lá então Go E aí galera que assiste o meu canal Tudo bom com vocês hein? Estava com saudade de mim? Ou não? Faz ser sério E esse canal bateu uma marca de 10 milhões de inscritos 10 10 10 10 10 10 10 10 10 milhões Imagina 10 milhões de pessoas cagando junto Isso é uma catinha de bosta 10 milhões de inscritos e olha no que deu E olha no que deu Deu nisso aqui 10 milhões Eu quando eu saí da minha casa o meu sonho não era ser comediante Não era ser cantor O meu sonho quando eu saí de casa era ser alguém na vida Porque eu não era bosta nenhum Quando eu decidi sair de casa eu pensei assim Eu vou sair de casa e eu vou voltar pra minha casa um dia sendo alguém Minha família sempre foi muito pobre Eu saí pedindo dinheiro na minha cidade pra juntar o dinheiro de comprar uma passagem Pra vir pra cá pra Teresina Quanto era a passagem? 90 reais Aí meu pai e minha mãe tinham dinheiro Eu era pobre meu amigo Pobre! Eu era tão pobre que se eu fosse fazer luzes no cabelo eu tinha que fazer florescente Pra não gastar energia e aí eu saí pedindo dinheiro na minha cidade Pedindo os comércios Pedindo as pessoas que eu sabia que tinha dinheiro Eu vou pedir pra quem não tem E aí juntei a passagem 90 reais Fui pra Teresina com 5 reais no bolso 2,50 pra comer uma coxinha E 2,50 pra quando chegar lá pegar o ônibus Pra vir pra casa do Bob No caminho perdi o dinheiro Nino pobre é tão desgraçado que até quando tem dinheiro perde Cheguei aqui em Teresina e diz Bob posso ficar na tua casa? Pode Quantos dias? Uns 3 Fiquei 6 meses na casa do menino Primeiro dia do dia que saiu o aluguel da casa? Não Comprei um play-state 3 Sabe por quê? Porque teve um tempo que tinha um menino perto da minha casa Vendendo um Nintendo Sabe por quanto? 50 reais E meu pai não teve condição de me dar um Nintendo de 50 reais Quando eu ganhei o primeiro dinheiro do YouTube Eu... Uhum Laguei e não prechei 3 Finalzinho do mês recebi o outro dinheiro do YouTube Alugando a kitnet pra eu morar Sem nada dentro Só tinha o dinheiro do aluguel Paguei o aluguel, limpei Fui morar lá dentro Sem nada Achando pouco Adotei uma cachorrinha Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de cachorro Cachorro chamava Minerva Eu dormia no chão Abraçado com essa cachorra Dormia no chão Tem um dia que eu não sabia Se eu comprava uma quentinha pra eu comer Ou uma sacolinha de ração pra cachorro Isso é o foda Porque as pessoas só chegam pra dizer que você tá rico Ah, tá rico Agora a gente ficou famoso Tá rico Não lembra mais de sei quem De sei quem Você não sabe de nada Eu escolhi eu tomar café Ou almoçar Ou jantar Eu coloquei o que eu me lembro Que eu fico até mal Era o meu pai Quando ele me ligava A primeira coisa que meu pai perguntava Eu já comeu meu filho E eu dizia já pai Mentindo Eu leio muitas vezes assim O índice Se tu encontrasse o índice do passado O que é que tu diria a ele? Eu não diria nada Eu ia pegar ele Eu ia botar ele dentro do meu carro E ia levar ele pro melhor restaurante que tem E dizer Como eu fico Como que você quiser Coma Como que você não tinha condição pra comer não Mas hoje você tem condição pra comer o que quiser Coma Dormir pra esquecer a fome é bom Mas uma hora a gente acorda E dói o estômago de novo de fome Não tem pra onde não Ah, o negócio é pro meu carro Olha aí o carrão do bicho Tá rico Não sei o que Você não viu Foi o que eu comprei pro meu pai E de vez em quando Eu tinha que decidir O dinheiro que eu tenho aqui Vai pro menino lanchar na escola Ou vou botar galzinha na minha moto Pra trabalhar no sol No sol quente De moto Em todas as cidades Do redor de Bom Jesus Corrente Redenção Vai mais de moto não Vai de carro Vai de carro bom agora Eu faço esse trabalho no YouTube Que muda a vida de muita gente Quando eu vou fazer show Você não tem ideia De quantas pessoas Quantas Quantas pessoas Vem falar que eu ajudo ela Eu digo Não é eu não Meu amigo Ó Deus Eu posso fazer bem a você Mas vocês me fazem bem demais O cara dorme no chão Abraçado com o cachorro Passa fome Mede pros pais Dizendo que já comeu Escuta a mãe chorando em telefone Dizendo pra voltar pra casa Pensando que não vai dar certo Porque o cara tá tentando Que não vai dar certo O sonho que o cara tá seguindo É humilhado Que eu já fui muito humilhado Passa o jabáquato Pra chegar um e dizer assim Ah não Gostava mais quanto era pobre Vai pra casa do caralho Vocês não sabem de nada Eu fico feliz Por isso que a gente conquistou E fico feliz Quando as pessoas Ficam feliz comigo Vivo no mundo Qual foi o vídeo Que vocês viram na minha casa Em Sobral Ó Aqui ó É hotel Eu vivo no mundo Eu vivo trabalhando Tô aqui em Teresinha Esse final de semana Tem show aqui Não é propaganda hein galera Mas agora quinta-feira Que está aparecendo aqui Na terra todas as informações Tem show em Sobral Dia 29 agora sexta Tem Juazeiro do Norte Sábado dia 30 Tem aqui Aqui mesmo em Teresinha E no dia 31 Tem em Fortaleza No Sierra Hall Vamos embora E o show mudou muito a minha vida Porque aqui O feedback de vocês é o like Quando você clica em gostei Eu paraliso Carambolas Macacos me mordam Olha quantos likes E aí eu vejo que foi bom E aí eu já tô pensando Em coisa nova Pra postar de novo No show Eu escuto risada Da galera Eu escuto Ah Eu escuto Eu faço a piada Volta é na hora Que é o like É sai pela boca Com sorriso E no show Eu encontro as histórias No show Eu encontro a história Que fulano se matou E ela não sabia mais O que fazer da vida Assistiu os meus vídeos E começava a rir Começava a gostar de novo Da vida Já encontrei a história De fulano Que ia pular do prédio Subia no prédio Vou pular no prédio Recebeu a notificação De novo assistiu Desceu Cadeirante Cadeirante Eu perdi o movimento Das minhas pernas Eu jogava bola Na minha vida Eu jogava vole Eu era esportista E agora eu faço Que merda da vida Quero me matar Assistiu meus vídeos E nas mensagens de vocês Que vocês me mandam em Twitter Que vocês me mandam em Instagram Que vocês me mandam em todo lugar Eu leio Eu passei a madrugada Lendo as coisas aqui Cartinha Cansei de passar avião inteiro Abrindo cartinha e lendo Quarto com urso Presente Eu tenho na minha casa Um quarto inteirinho Rudeado Eu vou mostrar pra vocês um dia Vocês são o maior tesouro Que eu tenho na minha vida É nóis É 10 milhões É nóis É... Obrigado Obrigado Do fundo do meu coração Do fundo do meu coração Muito obrigado Muito obrigado Gente é o segundo maior canal do Brasil E a gente vai ser o primeiro maior canal do Brasil Eu também não vou ficar aqui me vitimizando Que há fome Eu não sou a única pessoa que passa isso não Lá fora tem muita gente Tem muita gente Sonhando em ser alguém na vida Muita, 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 muita gente E eu espero que a minha história Que isso que aconteceu comigo Criva de exemplo Que um dia eu era garçom Que eu já fui garçom Um dia eu carreguei bandeja Era reserva de garçom Todo dia da minha vida Quando eu vou entrar no palco Eu levanto as mãos Eu falo assim Deus Que nenhuma dessas pessoas Que entraram aqui agora Saia do jeito que ela entrou Que ela saia diferente Que ela saia feliz Que eu tô aqui É pra fazer graça Se for preciso Eu me jogo no chão Tu... Eu não me importo Eu tô aqui pra fazer graça Deus Que todas essas pessoas Que entraram aqui hoje Saia de uma maneira diferente Assim como eu saio de todo show Quando eu subo Eu esqueço do mundo inteiro De fome Eu esqueço de fome Eu esqueço de chão duro Pra dormir Eu esqueço de tudo Eu esqueço até da saudade Que eu tenho de casa Quando eu passei um mês longe Da minha mãe e do meu pai Mãe e pai A gente só tem um, pô No dia que for embora Não vai ter como voltar atrás Um mês que você passou longe dele, não E eu agradeço a Deus Pela educação que meu pai me deu Educação que a minha mãe me deu Pelos irmãos que Deus me deu Maravilhoso Pelos meus amigos Obrigado, Brian Por estar comigo Desde quando eu era um mês Merda Obrigado, Bob Obrigado, todo mundo Oi A câmera descarregou Quando eu estava falando Graças a Deus Graças a Deus Aí passou o choro Eu já sofri Ainda faço careta chorando Minha Nossa Senhora do Céu Eu fui para essa cara do cão Enfim Obrigado, Deus Por ter colocado essas pessoas Na minha vida Ter colocado o Bob O Brian A Luísa também A Luísa é minha namorada Eu sou Eu não sei o que é que eu sou Não sei se eu sou humorista Ou se eu sou comediante Eu sei o que que significa Não sei qual a diferença De como é diante para o humorista Eu faço graça E para quem trabalha com esse tipo de coisa A felicidade é a cor essencial Que existe na vida Pô, e a Luísa chegou Na explosão de felicidade Na minha vida tão grande Que, porra Acho que eu sou a pessoa Mais criativa do mundo agora Obrigado, amor Obrigado, amor Obrigada, amor Sim, eu te amo, Deus É o que eu falo com ela Siga o seu sonho Olha, eu vou dizer uma coisa Sonho não tem distância Quando eu comprei meu carro Tá rolando Uma BMW A cor mais linda do mundo Eu parava e eu olhava Para esse carro E pensava assim Meu Deus Quando na minha vida Eu pensei que eu ia entrar De carona Num carro desse E hoje eu tenho um desse E aí você para E você passa a mão E você olha E é surreal, pô Eu não sei qual é teu sonho, não Não sei se tu quer ser um músico famoso Quer ser um cantor famoso Quer ser uma pessoa bem sucedida Quer ser um empresário Quer ser um advogado de sucesso Qual é teu sonho? É o que? É conhecer o Justin Bieber É conhecer, porra É conhecer o Johnny Depp É me conhecer Qual é o seu sonho? Não é impossível E muito obrigado a vocês A todos vocês Esse like que você deixa nos vídeos Que você vai deixar nesse vídeo Não sei se você gostar desse vídeo Esse like que você deixa no vídeo aqui E deixa tão feliz Quando eu olho O pessoal pensa Que é a besteira Que quando eu olho Que eu vejo Tipo o do vídeo Da invocação do mal que eu fiz Tem um milhão e duzentos mil likes Eu já quero gravar ali Quando eu vejo aquilo ali Eu já quero gravar Então se você faz parte Desses dez milhões E vai fazer parte Quando a gente for o maior canal do Brasil Um dos maiores do mundo E que gostei aqui embaixo Volta lá no meu Facebook Onde eu postei esse vídeo Clique em curtir Lá no Facebook Onde eu postei E marca um amigo Seu que é fã do canal Lá embaixo Pra ver esse vídeo Pra ver onde a gente chegou Eu tô concorrendo No prêmio Jovem Brasileiro Se você quiser votar em mim Também no prêmio Jovem Brasileiro Pra eu ganhar um prêmio Vai ser muito bom Aqui na descrição do vídeo Tem lá pra você votar Quer ir no show de Sobral Agora dia vinte e oito Quinta-feira Quer ir no show de Juazeiro do Norte Agora dia vinte e nove Sexta-feira Quer ir no show de Teresina Agora trinta É sábado Quer ir no show de Fortaleza Agora trinta e um No domingo Qualquer um desses shows Ou show das outras cidades É só clicar no primeiro link Na descrição do vídeo E é nóis Valeu galera Vou soltar a musiquinha Pra gente não sair Com o clima de choro Né É nóis Caraca véi Bom Esse aqui foi o react Do fiz dez milhões E olha no que deu Do Whilson Nunes Cara O que eu mais gosto Do Whilson É a humildade dele Ele já falou Eu não lembro na onde Em que entrevista Que ele grava Assim A câmera E ele tipo Não coloca edição nenhuma Só corta o vídeo E não coloca também Porque ele quer passar Como se ele estivesse Conversando com a pessoa Que tá assistindo E realmente Ele passa isso É como se estivesse Conversando com alguém Que a pessoa estivesse Fazendo você Rir Entendeu Tipo Deixasse você Feliz Fazendo piada E Cara O Whilson É sem palavras Eu já tinha visto Um pouco da história dele Que era reserva De garçom Então o cara Merece muito Tudo que ele Que ele conquistou E podia vir fazer show Aqui na minha cidade Caramba Marília Interior de São Paulo Chama nós também Vai que Bom galera Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no seu Nossa Tô gaguejando Se inscreve no canal Se não for inscrito E até a próxima Tchau Tchau